Pô, nós paramos lá na Cachoeira do Macumba. Tem a Cachoeira da Macumba, tem a cor, tem a cor, tem tudo ali, é a beleza, ali é o parque de expansão. Ali é uma peça. Tudo é Macumba? Não, mas tem que ser. Mas você sabia que Macumba, Macumba é um instrumento musical? Então eu tava lavando roupa em cima do instrumento musical. Ah, é o Márvore também. Uai, da onde sai o instrumento? Viu? Olha, cachaça também é cultura, viu? Mas não dentro da garrafa, tem que tirar dentro da garrafa. Mas eu abri um ponto de reciclagem agora lá na Cosa do Macumba. Reciclagem e cachaça. Eu tenho que ter cachaça sacatando tudo, passar limpa. Deixo nada, nada. Tiro a metade quando estamos no bolinho. Aí você fala, é a santa, é cesta, aí você não vai tirar, não vai conseguir entornar a garrafa mesmo? A gente tá ajudando. Vamos aí, o bolinho e o resto é meu. Não dá nada. É, ué. Não dá nada, não, não. É, ué. Aí eu chego, encho aquele litrão, dois litros, vou lá, pego um pedaço de camisa, rasgo, faço um filtro, boto num copo de guaraví, guarafumbo, não sei como é que vai ter aqui. Guaraví, garrafumbo, tá aqui. Aí vem cantar aí. Aí eu boto ali, boto um pedaço de camisa, poupa, tirar as formigas, as intrujonas, né? Eu não sabia de formigas tomar cachaça não. Mas gosta com força, hein? Morre tudo. De tanto beber cachaça. O inicial de Natal. Ô, Furnica morre tudo. E diz que a cachaça mata o homem. Mata mais da cachaça. É, dói, sou cachaceira. Eu queria ser banqueiro. Alô, alô, alô. Menos, Fadinho, menos. Basta o bolinho. E o sorriso. Ó, sorriso. Sorriso pra foda. Sorriso pra foda. Sorriso lindo, coração apaixonado. Cala, late a boca, que eu vou precisar do lado. Cala, late a boca, que eu vou precisar do lado. Fala, faça o Gênesco, tá lá. Fala baixinho, que não precisa saber. Fala baixinho, que não precisa saber. Hoje eu sei que hoje vai chover. Que vibe, né? Hoje eu sei, tenho certeza que vai chover. Vamos jogar jogo de cama. Vamos jogar jogo de cama. Ele só sabe xadrez. Só sabe xadrez. Olha, você sabia que... Faz o truque aí de novo, truque de novo. Ó, o nosso ônibus. É verdade. Tá precisando de alguém lá pra dar uma força. Pra pegar onde tem que ter... Quer aprender de novo, Fim? Vai lá. Então, vamos lá. A aula é assim. Uma caixa de foto. Você pega na mão. Dois dedos no meio da mão. Os dois dedos você firma e se vira ela. Vira os dois. Vira a mão. Vô, vô. Abriu a caixa com o dedão. Firmou igual a marinha. Deu um meniscão. Puxou a palhita. Cortou o dedo. Sabe o que não entendeu? Eu tenho cigarro. Não vou fumar. Tem cigarro alguém? Não, não. Não, parei de fumar. Entendeu? Eu vou tentar. Segundo você tá, cara, palhita. Não tem cigarro pra fumar, não sei. O que é isso que eu faço? Não, tem que ficar acertado. Pode continuar, mano. Pode continuar. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Ô, psss. Ô, caramba, caramba. Eu tenho meia, pá. O que é? Dois carros varejos, hein? Não, me faça ver. Hã? Quanto é que custa? 75%. Droga, droga, droga. Aí venha a possibilidade, por gentilidade, hoje eu tô lindo, viu? É, vai. De me dar um cigarro picado, né, que vareja, e se eu for fumar, não vou fumar, vou jogar no nome. Se eu for fumar, eu vou varejar, irmão. É, ele pega lá, 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 ele pega lá. Depois eu vou mostrar essa bebida aí. Ok. Tem que dizer o que foi, tudo bem? Sim. Tá cedo. Tá cedo o caramba. Vou bucar, vou bucar. Deixa pra mesmo. Aêêêêêêê. O problema é o cigarro. O problema era o cigarro mesmo. Agora o problema não é o cigarro, o problema é que é a mesma coisa. 10 centavos Eu tenho É, dá aí João Me dá 10 centavos aí Patinho da câmera Eu não tenho não Não, ele vem para todo mundo aí Não, os caras não vão para todo mundo Você vai dar para todo mundo? Se você não vai fazer o que você vai fazer para todo mundo E eu, onde que eu estou? Eu não entendi esse atalho Para inteirar nossa caminhada Ela tem que comprar farinha Arroz, feijão Isso aqui é uma tocinha Você sabia que isso aqui é uma tocinha? E é aqui que tem arroz, feijão Tem até comida pronta Macarrão com feijão E carne só para Porra, está melhor que você A arroz é assada Normal do brasileiro é que na frente Por causa do olho grande dos olhos Você tem que andar com um óculos maior Porque o seu olho é maior É, ué O seu olho é tão grande Para colocar sonar os livros E isso aqui tem que andar com um homem E tem que andar com um homem E o seu olho é tão grande Não tem que andar com um homem E o seu olho é tão grande E a sua parte que você está achando E o seu olho é tão grande Tem que arrumar 10 centavos aí pra nós. Ô pai, vem aqui na pracinha. Vem aqui na pracinha. Não, não manda vir não. Vai, não vem não. Não chega, ele vai pedir pra pagar a sua conta. Pai, ele vai mandar pagar a conta. Ah, eu que sou meu pai, rapaz. Como é que é? Aí eu digo pra tu que a herança do pai é o filho. Coitado. E a herança do filho é o avô. Ah, então tá bom então. E a fartura do avô é o pai e o filho. Tanto junto, lado a lado. Então tá no caminho certo.